Olá, eu sou o Lucas Viveni e hoje vamos fazer uma receta de um budim de manhã. Então vamos fazer esse budim na licuadora que é muito simples. Vamos a colocar na licuadora 4 huevos e vamos bater de cerca de 2 a 3 minutos. Depois disso vamos agregar 1 taza e media de leite, 1 taza de aceite, 1 taza de mani tostado e triturado e também 1 taza e meia de açúcar refinada. Vamos bater bem e depois vamos colocar em um bol com 2 tazas de harina de trigo e também 1 cucharada de polvo para hornear. Vamos a misturar bem com o fute e vamos colocar em um molde para assar. Este molde eu coloco um pouco de desmoldante para depois colocar a massa. Vamos levar ao horno precalentado a 180ºC por cerca de mais ou menos 30 minutos. Vamos sacar e aqui eu coloco de leite condensada. Você pode fazer uma almíbar ou uma mermelada também se quiser. E coloco um pouco de leite condensada dentro. E depois da leite condensada eu coloco por cima um bocadinho que se faz aqui no Brasil que se chama pássoka. E aqui está listo. Esta massa você também pode fazer para fazer seu pastel. Então você pode também mudar o mani, por exemplo, por nueces, por exemplo, por macadamia também. Que se quede muito saboroso o bocadinho. E você já se inscreve no meu canal. Se não se inscreve agora mesmo e clique na campanita para receber uma notificação toda vez que tenhamos um vídeo novo. E você também pode me seguir em redes sociais de Instagram, Facebook e Youtube. Lucas Piubelho.